Fundamental! O pós-microagulhamento, ele vai fazer o seu tratamento ter sucesso ou não ter sucesso. Por exemplo, a primeira coisa do pós-microagulhamento, os cuidados pós. O que você vai fazer de cuidados pós-microagulhamento? Você conhece qual a rotina do teu paciente, o que ele vai fazer depois do microagulhamento? Se ele vai para a praia, se ele vai tirar férias, se ele trabalha, por exemplo, exposto ao sol, se ele trabalha próximo a um ambiente com a temperatura elevada, se ele trabalha próximo, ele fica exposto a algum tipo de produto químico. Vocês entendem que é muito mais amplo os cuidados pós-microagulhamento. E isso tudo a gente trata dentro do nosso workshop. Outra coisa interessantíssima que eu falo para vocês, a gente falou dos cuidados pós, as contra-indicações, elas são fundamentais. Quando você conhece a técnica do microagulhamento e sabe o que você não pode fazer, você já conheceu mais da metade da técnica. Saber o que não pode fazer já vai te dar muito conhecimento. Então os cuidados pós e as contra-indicações, elas estão correlacionadas. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tive resultado em certo tipo de paciente. Como que você foi o pós dele? Será que a pele dele estava íntegra mesmo? Teve uma avaliação? Não teve uma avaliação? Isso tudo é importantíssimo para você conhecer.